Nem a lua, nem o sol, nem a noite o meu, nem o sol, Consegue me esconder dessa saudade, pois quando o sol se vai e a noite cai, Procuro por você nessa cidade, você que me aquece e me faz esquecer do mundo lá fora, Me faz viajar quando estou contigo, nada mais me apavora, Mas quando o dia amanhece, você simplesmente esquece dos momentos de carinho, E me deixa aqui sozinho, amanheceu, na cidade eu continuo, Nos lençóis o motor do batom, nossa cama tão desarrumada, Amanheceu, minhas lágrimas deixo rolar, sua fuga me faz confirmar, Que no fundo está apaixonada. Nem a lua, nem o sol, nem a noite o meu, nem o sol, Consegue me esconder dessa saudade, Pois quando o sol se vai e a noite cai, Procuro por você nessa cidade, Você que me aquece e me faz esquecer o mundo lá fora, Me faz viajar quando estou contigo, nada mais me apavora, Mas quando o dia amanhece, você simplesmente esquece dos momentos de carinho, E me deixa aqui sozinho, Amanheceu, na cidade a dor de leão, Nos lençóis o motor do batom, Nossa cama tão desarrumada, Amanheceu, 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 minhas lágrimas deixo rolar, Sua fuga me faz confirmar, Que no fundo está apaixonada, Amanheceu, na cidade a dor de leão, Nos lençóis o motor do batom, Nossa cama tão desarrumada, Amanheceu, Amanheceu, minhas lágrimas deixo rolar, Sua fuga me faz confirmar, Que no fundo está apaixonada, Amanheceu, na cidade a dor de leão, Nos lençóis o motor do batom, Nossa cama tão desarrumada, Amanheceu, na cidade a dor de leão, Amanheceu, minhas lágrimas deixo rolar, Sua fuga me faz confirmar, Que no fundo está apaixonada, Minha mãe, amanheceu, Minha mãe, amanheceu, Minha cidade a dor de leão, Legenda Adriana Zanotto